A catarata é uma enfermidade que causou uma perda na transparência do cristalino. Sendo assim, quem tem a doença pode ter uma visão mais turva, ser sensível à luz, além de também diminuir a visão noturna. João Batista foi diagnosticado com catarata e diz que há oito meses tem sofrido. Tem oito meses já que eu estou com as vistas ruins. Oito meses, enxergando pouco, estão ruins as vistas, viu? Está só aumentando, está só aumentando, cada dia que fala está aumentando, está tampando as minhas vistas, está tampando tudo. Então, pela mulher, é ruim demais, ficar cego, a tua vida acabou, né? Ele conta que a doença está interferindo as atividades normais do dia. E por isso, quem o ajuda nas tarefas domésticas é seu filho. Limpar a casa, ele que limpa, para lavar as louças, ele que lava. Mas isso não alcança nada, né? Fazer a comida, ele que faz também. Não estou enxergando nada. No caso dele, o médico disse que é indicado a substituição do cristalino por lentes artificiais transparentes. Procedimento esse, que demora entre 15 a 30 minutos e é considerado seguro. Mas, João, por mais que quisesse realizar a cirurgia, que custa cerca de 10 mil reais, conta que sua renda tem sido insuficiente, até para pagar as coisas básicas de casa. Uai, eu estou ganhando dinheiro para me operar minhas vistas, né? Eu quero o dinheiro. E a gente é pobre, não dá conta. O dinheiro que eu ganho não está dando para a cura de armazém e açougue, mas os talão de água e luz, o dinheiro não está dando. Sendo assim, ele conta com o apoio da população para realizar o sonho de enxergar de forma nítida novamente. Quem puder ajudar, ele aceita transferências e recebe o dinheiro em sua casa. Pode estar vindo aqui e trazer o dinheiro também. É Roseto Nico, no coração eucarístico. É Roseto Nico, no coração eucarístico.